Líbano. Intensificam-se a contos dentro de homens armados, que se registam há dias em campo de refugiados palestinianos, a mais de 100 vítima é uma criança. Alemanha. Polícia leva a cabo busca em mais de 20 propriedades em Berlim, ligadas à organização que atacou a mesquita visitada por Tunisín, que matou 12 pessoas em ataque a mercado no Natal. A Coreia do Sul. Saúl sugere suspensão da Coreia do Norte, seu lugar na ONU, após o assassinato de Kim Jong-nan. Israel. Centenas de residentes de colonados bloqueiam casas que vão ser desmolidas. A segurança israelita está colocada na área. Itália. Vulcão do Monte Etna entra em atividade pela primeira vez este ano, enchendo a noite de jatos de lava em ebulição. A CIDADE NO BRASIL